E aí pessoal do Brasil, mais uma dica sobre o Log Lixo, tá vendo esse mouse aqui? O pessoal paga mais barato nele por causa da cor, mas eu não faria isso, porque o que adianta você comprar um mouse se você não vai poder usar? Porque ele é tão feio que você não vai ter coragem de deixar ele na sua mesa, então eu diria que esse mouse não vale a pena, assim como todos os mouses da Log Lixo. Falou Brasil!